Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando a cada manhã até você com a Palavra de Deus. E hoje nós já estamos aí no mês de agosto, o ano está caminhando. Eu quero deixar aqui aquele abraço especial para você que nos acompanha a cada manhã aqui pelo programa da Grande FM, esse Momento de Fé. O Salmo 73 fala assim, Como efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que envolve como manto. Esse Salmo 73, que é um Salmo de Azafe, ele fala exatamente do problema da prosperidade dos homens ímpios. A prosperidade daqueles que não temem a Deus. O salmista está dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel. De fato, Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus é um Pai justo, bondoso, amoroso. Então, ele está dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E o desafio aqui é manter o coração limpo em meio a todas as tribulações do nosso tempo. E ele mostra o fracasso da sua alma quando ele deixou de olhar para a justiça de Deus, para a bondade de Deus e confiar em Deus. E começou a olhar à sua volta. Ele disse, Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, porque eu comecei a invejar os arrogantes, comecei a observar a vida boa de alguém que não teme a Deus, se envolve com todo tipo de coisa errada, dinheiro fácil, e começa a buscar a prosperidade como o fim último da vida. E parece que essas pessoas vão saindo muito bem, vão se dando muito bem. O seu corpo é sadio e inédio, ele nem parece que participa da canseira dos mortais, está sempre de bem com a vida, não olham para Deus com temor, não levam Deus em consideração. Então, o salmista diz, quase resvalaram os meus pés quando eu comecei a invejar os arrogantes, aqueles que praticando coisas erradas, prosperam rapidamente em suas vidas, e por pouco os meus pés não resvalaram. Mas o texto vai continuar, e ele vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Todos querem, às vezes, a vida boa, regalada, sem pudor, sem princípios de um ímpio, mas ninguém quer o fim dele. Ninguém quer participar do fim desta jornada. É por isso que o salmista nos chama a atenção, quase me resvalaram os pés. Cuidado para você não resvalar os seus pés, enquanto você fica olhando para aqueles que levam a cabo seus maus designios, e parece que corre tudo bem na sua vida, na sua jornada. Olhe para Cristo, onde você encontra a esperança real e duradoura. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.